E no TV Praia, deste domingo você vai assistir a cobertura da balada Sub-17 aqui no Praia Clube. Tem também caldos. Saiba tudo que rola na noite de caldos no Praia Clube. E a visita de para-atletas, campeões olímpicos ao clube. Não perca, neste domingo, 10h45 da manhã. Eu te espero. Obrigado.